Lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil em um tempo em que isso exigia abnegação e envolvia muitos riscos. Lamento condenar alguém que participou da reconstrução democrática do país. Lamento, sobretudo, condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, leva uma vida modesta e jamais lucrou financeiramente com a política. Retomo aqui, por não mais do que dois minutos, como imperativo de consciência, algumas ideias que veiculei no primeiro dia de julgamento. O Supremo Tribunal Federal é um representante argumentativo da sociedade para utilizar uma expressão de Robert Alexi. Cabe-nos, em nome da razão pública, levantar pontos que precisam ser levados ao debate, porque deles depende o aprimoramento da democracia e da justiça em geral. Por isso, essa breve reflexão. Temos um sistema político distorcido e perverso, indutor da criminalidade. De um lado, há parlamentares eleitos em campanhas de custos estratosféricos que transformam o parlamento em um balcão de negócios. Só surpreendeu a quem não tinha olhos de ver o fato de que foram condenados, nesse processo, por corrupção passiva, lideranças de vários partidos políticos. E, de outro lado, foram condenados por corrupção ativa, líderes do governo querendo implementar a sua agenda política, reformas como a da previdência e tributária, e comprando aquilo que consideravam o interesse público. Essa é a dura realidade, um modelo político no qual o interesse público precisa frequentemente ser comprado. Gostaria de reiterar, se não se alterarem o sistema eleitoral e partidário, essa lógica da compra e venda irá continuar. Como água torrencial que escorre, a corrupção encontrará os seus caminhos nos desvãos. Um, do loteamento de cargos públicos para, a partir deles, se drenarem recursos para o financiamento eleitoral. Dois, das emendas orçamentárias que beneficiam empresas de fachada e que repassam verba para o bolso ou para o partido. Três, nas licitações superfaturadas, subfaturadas ou cartelizadas. Quatro, na venda de penduricalhos em medidas provisórias para atender a interesses que não se saem bem no debate público. Todas as pessoas trazem em si o bem e o mal. O papel do processo civilizatório é o de reprimir o que há de ruim e potencializar o que há de bom. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Reprime o bem e potencializa o mal. Precisamos, não de uma agenda política, mas de uma agenda patriótica para desfazer essa armadilha histórica que nos manterá atrasados, girando em círculos incapazes de dar um salto moral para fora do pântano. Pior que tudo, o povo saiu da rua e já não se fala em mudanças. Com essas observações, senhor presidente, eu acompanho o voto de vossa excelência. Pior que tudo, o povo saiu da rua e já não se fala em mudanças. O povo saiu da rua e já não se fala em mudanças. O povo saiu da rua e já não se fala em mudanças. Põe a puta! Põe a puta! Põe a puta! Põe a puta! Põe a puta!